E aí gamers, beleza? Aqui é o Leo e hoje galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez gamers, hoje eu vou trazer pra vocês um bug muito legal ou mais conhecido como um glitch que um japonês depois de 30 anos de jogos já lançados, Super Mario Bros. e Nintendinho um japonês descobriu um glitch nesse game. E esse glitch é basicamente assim você tem que pegar o Mario e jogar até a segunda fase e você morrer. Aí quando você usar o Luigi, você tem que pegar e chegar até a segunda fase do quinto mundo e você tem que subir até um pé de feijão e morrer enquanto estiver escalando o pé de feijão. Basicamente, quando você voltar com o Mario na segunda fase do primeiro mundo, esse bug vai ser ativo. E você pode ficar subindo um pé de feijão bem no início da segunda fase e você pode pegar vidas infinitas. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer isso, que é algo muito sensacional. Então, bora lá! Primeiramente a gente vai voltar para dois aqui e vamos começar. A gente vai usar o Mario para chegar até a segunda fase e acabar morrendo, tá? Como eu expliquei no início do vídeo. Então, vamos lá! Não pegue nenhum item, nem nada. Só sai correndo. Tenta não morrer, tá? Só para não perder tempo. E deu. Só isso. Eu recomendo não morrer, tá? Eu não sei se morrendo isso também acontece, mas é melhor não morrer. Vamos vir para cá. Isso aqui. Beleza. 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 Tá. Isso. Beleza. Tá bom. Passamos a primeira fase e agora a gente vai ter que morrer no início da segunda fase. Pode ser qualquer inimigo, de qualquer forma ser morto, só que tem que morrer. Chegando aqui a gente morre, então. Beleza. Morremos. Então, agora a gente vai usar o Luigi. Então, agora a gente vai ter que chegar até a segunda parte do quinto mundo, né? Na segunda fase, no caso, né? Aí a gente chega lá e a gente vai conseguir fazer o que a gente tem que fazer no nosso objetivo, né? Então, vamos para lá bem rápido. Vamos vir para cá. A gente vai não passar fase por fase, não vai demorar muito. A gente vai, primeiramente, passar o... pegar os Warp Zone, né? Que é trocar as paradas de trocar os mundos e tal. Vamos lá. Passamos a primeira fase. Agora a gente vai pegar e não vai passar a segunda fase. A gente vai ir para a parte de cima, que é uma parte onde fica uns Warp Zone. Que, para quem não sabe, o Warp Zone é uns canos verdes, como esse aí que você está vendo agora. E você entra nesse cano e você basicamente vai sair em outro mundo, devido ao Warp Zone que você entrar. Tem o do segundo mundo, o terceiro e o do quarto. Então, a gente vai ter que entrar direto do quarto mundo, para a gente não perder tempo, tá bom? Então, a gente vem aqui, pula aqui, mata isso aqui. Espera aqui, ó. Mata aqui. Mata aqui, tá bom. Aqui, beleza? Ele tem uma vida. Nem precisa pegar. O foco é o objetivo, que é o Glitch. A gente vem para cá. A gente pula aqui. Beleza. Agora a gente vai ter que entrar naquele último cano ali. Que é o Warp Zone, né? Aqui nesse cano, ó. A gente entra aqui. Entra aqui. Beleza, entramos. Agora a gente vai ter que passar essa fase. Então, a gente vai ter que passar essa fase aqui agora, tá? Vamos lá. Vamos passar a fase. Agora, para passar essa fase aqui, é de boa. Sem problemas nenhum. Se quiser que pode pegar uma vida ali. Mas eu não vou perder tempo. Depois eu posso morrer. A gente vem para cá. Isso. Isso, isso, isso. Beleza. Tá. Boa. Isso aí. Passamos. Agora a gente tem duas... Tem, na verdade, três formas. Você pode passar a fase e você chegar até o quinto mundo, no caso. E a segunda fase. Ponto. Aí você chega na segunda fase do quinto mundo. Você pode também entrar pelo pé de feijão. Só que daí tu não vai sair no quinto mundo. Porque nesse pé de feijão tu só vai ir por sexto, sétimo ou oitavo mundo. Tem que tomar cuidado com isso. E também você pode fazer o que a gente vai fazer. Que é ir por cima da fase e entrar num cano e entrar no quinto mundo na primeira fase. Aí a gente chega na segunda fase. Passando pela primeira. Eu acho mais fácil assim, tá? Então vamos fazer dessa forma. A gente pula aqui, ó. Sai correndo assim, basicamente. Se você quiser fazer esse clit, faça igual que eu tô fazendo, tá? Ou você faça da outra forma que eu tava falando. Você pode pegar e passar o quarto mundo normalmente e chegar no segundo mundo. Digo, no quinto mundo da segunda fase. O foco é chegar na segunda fase do quinto mundo, tá? A gente entra aqui. Beleza. Então. Vamos lá, então. Bom, então agora a gente vai, basicamente, chegar na segunda fase, tá? A gente vai ter que passar a primeira fase aqui por completo. Não pode morrer aqui. E passar essa fase e chegar lá na segunda fase. Então vamos lá. Vamos vir pra cá. Vem pra cá. Isso. Boa. Isso. Boa. Isso. Uhum. Tá bom. Isso. Seguimos. Beleza. Agora vamos passar aqui no finalzinho. Passamos. Agora. É a parte que vocês vão ter que prestar bem atenção do vídeo, tá? Se você passou direto pra cá no vídeo, fique focado bem nessa parte que eu vou explicar. Vamos lá, então. Então vamos lá, galera. Vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pular nesse trampolim aqui, ó. Vamos começar de novo. Pula nesse trampolim. Tá. Agora a gente pega e espera ele passar aqui. Passa por baixo, tá? Agora a gente vem aqui e pega esse cogumelo. Caso aquele inimigo da frente ali nos atacar, a gente não vai mais a tomar ser atacado. A gente vai passar por cima dele, talvez, ó. Beleza. A gente poderia ter morrido se estivesse pequenininho. Então, beleza. Agora a gente vai pular aqui. A gente vai vir pra cá. Agora tudo que vai acontecer. Preste bem atenção agora. Bom, então agora a gente vai vir nessa parte, né? Daí a gente vai vir ali, pular nessa partezinha aqui. Ai, caraca. A gente vem aqui, ó. Pula naquela bagarinha ali. Ali naquele negocinho. Tá. Agora a gente vai ter que pular aqui. Opa, quase morri. Tá. A gente fica aqui nesse pé de feijão. E, basicamente, a gente vai ter que subir. Quando a gente apertar o botão pra cima, na seta pra cima, o inimigo, ele vai ter que jogar aquele martelinho. Quando o martelinho estiver no ar e tu apertar pra cima, você consegue. Então, ele vai jogar o martelo. Eu vou ter que apertar pra cima. E o martelo vai ter que bater em mim. E eu tá subindo, né? Ah, eu consigo. Quer ver, ó. Vamos lá. Consegui! Isso aí, gamers. Vamos lá. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou dar uma explicada. Um detalhe, tá? Conseguimos. Vocês tão vendo que agora, basicamente, criou um pé de feijão aqui, né? Esse é o glitch. Só que o mais legal é pra conseguir as vidas infinitas. É que nessa versão, não tem como. Porque nessa versão tá vindo goombas. E depende da versão que você jogar, vai vir outros inimigos. E você pode ficar pulando e batendo aqui. E você conseguir todas as vidas infinitas. Então é isso. O vídeo vai terminando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Comenta no campo de comentários. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu. E... Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri